Começar mais um videozão rapaziada, mais um videozão aleatório que falava motoca aí, hoje nós vamos falar da Lala Pro rapaziada Peguei uma corrida da Lala Pro boa hein, da região de barulheria aqui pra Guarulhos, pra pagar 100 reais pra mim mano Os caras pegam uma taxa de 20% né, vou mostrar aqui pra vocês aqui, como funciona o bagulho Corridinha Lala Pro, 121 reais e 34 centavos, vamos ver com quanto eu vou ficar nessa corrida aqui mano Vou ficar com 101 reais e 93 centavos rapaziada, os caras vão emborsar aí então 19 reais e 41 centavos Da Lala Move aí, mas tá bom né, pelo menos nós vamos ficar com uma cota boa Embora que bora, só videozão aleatório aí rapaziada, a Lala Pro tá vivendo hein Vai dar média aí de 2 reais por km aí nessa corrida aqui mano Tem corrida que paga menos, tem corrida que paga mais, então você tem que saber escolher as corridas Aqui na Lala Pro você toma bica também igual na Lala Go, se você não ficar ligeiro Você vai tomar uma bica mano E bora que bora Esse cara fez um acesso novo aqui ó Ficou bom hein Tinha que fazer o retorno lá em bom sucesso antes né Agora não precisa mais Corridinha Lala Pro rapaziada O Uber tá vivendo também mano, as corridinhas na Uber tá boa também mano Só sabe escolher as corridas né Não ficar pegando as de 5 reais Já era Está chegando pra entregar aqui no local aqui mano Tomara que o endereço bata certo né mano Vamos ver a numeração aqui Numeração 600 Os bagulho aqui já não tem número hein Será que vai dar ruim? E antes de nós fazer essa corrida aqui nós matamos um trampo lá em Cuti ainda É chegando hein, esse pai é aqui Ah deve ser aqui mano Vamos achar um lugar pra parar a moto Vamos parar a moto aqui Já era Fortalece nós aí rapaziada Comenta no vídeo aí Compartilha E vamos que vamos E vamos lá Muito bem Um pouco Tempo Um pouco Um pouco Um pouco Agora